Com o nosso balão geral, olha, tem um grande dilema aí sobre a bailarina que morreu. Rapaz do céu, mulher bonita, cara, com corpo legal, foi fazer uma lipo no joelho. Você tem ideia, Mari? Foi tirar o que de gordura, cara? Morreu depois de ter complicação na lipo. Foi uma comoção na rede social, ela era bem conhecida. Olha, gente, toma cuidado, viu? Essa busca do corpo perfeito aí, tem um preço muito caro a se pagar. Um dia antes do procedimento, a assistente de palco estava na academia. Postou fotos esbanjando saúde e um corpo sarado. Luana Andrade tinha 29 anos. A dançarina também participou da sexta edição do programa Power Couple pela Record. A menor aposta da sala foi a da Lu. Luana morreu depois de complicações em uma cirurgia de lipoaspiração. Ela retirava uma pequena quantidade de gordura localizada nas pernas. Nas redes sociais, amigos da dançarina, como Neymar Júnior, lamentaram a morte dela. O surfista Gabriel Medina escreveu que perdeu uma amiga por um procedimento simples. Disse que esse padrão de corpos perfeitos impossíveis de alcançar precisa acabar. Questionou, para que correr risco de vida à toa? Mas será que a lipoaspiração é um procedimento simples? Luana Andrade teve paradas cardiorrespiratórias durante a operação que durou duas horas e meia. A dançarina contratou um médico e escolheu um hospital renomado para realizar o procedimento. E mesmo assim, não sobreviveu às complicações. Segundo o hospital, Luana desenvolveu uma trombose maciça. Uma complicação rara, mas que pode acontecer nesse tipo de cirurgia. Quando o corpo fica parado, como no caso de cirurgias de muitas horas, o sangue pode formar coágulos e desenvolver a trombose. A condição funciona como uma rolha, impedindo a passagem do sangue. Esses coágulos podem subir pela corrente sanguínea até chegarem no pulmão, a chamada tromboembolia pulmonar. Quando várias tromboses se acumulam, a tromboembolia pulmonar é conhecida como maciça. Um caso ainda mais grave, que pode levar à parada cardíaca. Toda a equipe do hospital são preparados para atender essas paradas cardíacas. Tanto o médico do centro cirúrgico, quanto os médicos da UTI. Só que, infelizmente, algumas vezes, quando é muito importante essa embolia e não se consegue reverter a causa, o paciente pode evoluir a óbito. Foi o que aconteceu com a dançarina. Em nota, o Hospital São Luís explicou que Luana foi transferida para a UTI, onde foi submetida a tratamento. E mesmo com todos os esforços da equipe hospitalar, o quadro evoluiu desfavoravelmente. O hospital se solidarizou com a família de Luana. São muitas as intercorrências que podem atingir o paciente durante uma lipoaspiração. Por isso, procurar um médico especializado nesse tipo de procedimento é sempre mais seguro. Além disso, exames pré-operatórios são indispensáveis. Segundo o médico, com um protocolo rigoroso, muitos riscos são minimizados. A paciente geralmente passa por exames como raio-x de tórax, eletrocardiograma, testes de esteira, se for indicado, exames de sangue, avaliação de um cardiologista. Isso é uma avaliação pré-anestésica com anestesista também. Todo mundo tem que participar para garantir a segurança desse procedimento. E também, em caso de cirurgia prolongada, meia durante a cirurgia para prevenção de trombose, compressores pneumáticos, tem todo um protocolo.